Saúde, porque o cuidado com a dengue precisa ser constante, gente, não dá pra bobear. Às vezes as pessoas ficam com dúvidas sobre sintomas, sobre prevenção. Por isso, dengue é o tema agora do nosso quadro Saúde-se. O doutor Alexandre Araruna tá aqui com a gente, ele é clínico geral. Vai tirar as nossas dúvidas, as dúvidas da galera de casa também. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Sâmia. Boa tarde, Rafael. Estamos à disposição. Vamos lá. Doutor, eu quero começar falando dos sintomas, porque a gente também tá com... A gente teve que ter três casos também de malária e eu acho que muita gente deve estar confusa em casa. Como saber se tá com dengue, porque como tá sendo muito divulgada essa história da malária, as pessoas podem ficar com essas dúvidas. Primeiro, vamos logo garantir que a malária hoje, no nosso estado da Paraíba, tá ainda guardado lá pela região do Conde. Sim. Pra que a gente não imagine que quem não é morador da região, que aí com certeza os órgãos devem estar fazendo sua devida prevenção, articulação, pra que se debele e que se Deus quiser, definitivamente, pra que a gente não tenha mais isso no nosso estado. Mas que o geral que agora a gente deve falar é dengue, certo? E vamos lembrar que a gente tá falando de vírus. O vírus que a dengue representa, ela é carreada por aquele mosquito chamado Aedes aegypti. E aí, claramente, a gente representando a dengue, a gente pode ter os sintomas mais diversos, inclusive, às vezes, se a menina tinha um resfriado. É claro que, às vezes, vai ser um pouco diferente de pessoa a pessoa. Mas, no geral, é uma febre, febre alta, febre repentina, 39, 39,5, 40 graus de temperatura, que aí dá aquela dor no corpo. E aí, vocês estão percebendo que é o ato da inoculação do agente, transmissor, no caso, o inseto, e que ele inocula dentro do seu organismo, através da picada, o vírus que aí vai acometer a pessoa. E aí, os sintomas, como eu tava falando, ele vai variar. Agora, preponderantemente, ele vai ser representado pela febre, febre alta, dor no corpo, um mal-estar, náusea, vômito, às vezes, coceira no corpo, algumas manchinhas que podem aparecer pelo corpo, né? Uma dor nas costas, uma dor atrás dos olhos. Então, essas pessoas, elas vão perceber claramente que algo tá errado. Essa é a forma da dengue clássica, a dengue indicta inocente. Tá. Se eu começar a sentir esses sintomas, ou a mãe viu que o filho tá com os sintomas, o pai tá lá cuidando, quanto tempo esses sintomas a pessoa precisa passar um... Às vezes, a gente toma alguns remédios em casa pra tentar baixar a febre e tal. Aí, se não baixar, quantos dias eu preciso pra depois... Não, agora a gente precisa ir pro médico. É, Rafael, veja bem, a gente tá falando da dengue. A gente vai falar primeiro da dengue mais inocente, que é a clássica, certo? Que ela, inclusive, às vezes, a pessoa nem se apercebe muito por ela, vai demorar uns sete dias. E a febre mais alta, aquele período de mais dois, os três, quatro primeiros dias, mais ou menos. Então, a priori, é justo que se observe os sintomas. Agora, se a gente tá falando de dengue, vamos lembrar que a dengue, ela pode ter outras evoluções. Se eu tenho apenas aquela febre, aquele mal-estar, a dor no corpo, prurido, coceiro, as manchinhas inocentes no corpo, eu, necessariamente, como toda virosa, eu hidrato, bebo água e tal. Se pairou a dúvida, Rafael, não se espera nenhum tipo de complicação. Inicialmente, procura-se um médico assistente, um posto de saúde, um pronto-socorro, uma unidade que possa dar um atendimento imediato. Agora, como a gente falou, a dengue, ela pode ter outras evoluções. As pessoas, talvez, vão reconhecer mais sobre o nome dengue hemorrágica. Que, de uns anos pra cá, o termo mudou pra poder ser mais preciso em termos de diagnóstico e tratamento. E aí, por exemplo, no segundo momento, aquela febre alta, dor no corpo, dor generalizada, como a gente disse agora há pouco, de repente, começa a aparecer algum sangramento. Um sangramento nasal, pelos olhos, pela boca, às vezes na mulher vaginal. Ou algumas manchas que a gente vai lembrar, que podem acontecer na pele e lembrar sangramento. Aí, neste momento, a gente tem que ter um cuidado especial e imediatamente procurar o serviço médico. Aqui, nesse momento, a orientação é absoluta. Que pode, inclusive, desaguar no quadro mais complicado, que é o sangramento mais profuso, que a pessoa vai ter algumas, digamos, sonolência, rebaixamento, outras considerações. Que, com certeza, antes de chegar neste momento, entendeu-se que o paciente já foi avaliado, abordado e, possivelmente, até, talvez, internado no hospital. Entendi. Tá começando a chegar algumas perguntas, né? Isso. Aí, vamos fazer o seguinte. Enquanto o pessoal vai preparando as perguntas pra gente, a gente tem uma reportagem de Vanessa Braz sobre a atuação dos agentes de saúde. Porque eles são aliados fundamentais no combate à dengue. E você, como cidadão, também precisa ter consciência do que fazer quando vê lixo. Às vezes, a gente cuida do nosso, mas aí o vizinho não cuida e a gente tem que denunciar. Vamos dar uma olhada. Vamos ver. Renan já teve dengue e não gostou nada da experiência. Em casa, procura eliminar os focos do mosquito e, assim, manter a doença bem longe. A gente toca as águas, essas coisas, quando tem os passagens, vem aí. Todo dia, né, mãe? Todo dia a gente toca. O controle é importante e tem impacto direto na saúde pública da população. A temperatura, o clima, favorece a reprodução do mosquito Aedes aegypti. Então, nesse período, as ações estão sendo mais intensificadas para que esse índice não aumente. E o controle do mosquito acontece desde as campanhas educativas nas escolas, como também com a visita dos agentes nas residências. Mas, acima de tudo, é importante a participação da população. Em um bairro como este, onde a coleta de lixo acontece, encontrar um terreno com lixo espalhado acaba sendo um absurdo. Provavelmente, são os próprios moradores que depositam este lixo aqui e acaba sendo perfeito para a proliferação do mosquito. Em ambientes como entulhos e ferrovelhos, a vigilância faz uso do fumacê e de substâncias que combatem o mosquito. Para denunciar locais com água parada, basta ligar para o 3218 7780. É isso aí. Ó, a gente já tem pergunta aqui dos nossos telespectadores. Quanto tempo depois da picada aparecem os sintomas? Não se identificou, mas... É, Samia. Uma média de 5 a 7 dias. Ou seja, você pode ser picado pelo mosquito, esperar uns 5, 7 dias mais ou menos, e aí então a doença vai aparecer. Sempre que a gente é picado pelo mosquito da dengue, a pessoa fica com a doença? Não, imagine aí, Samia, que nós temos mosquitos que tem na sua barriga, e a fêmea, é o vírus. Mas tem mosquitos que não tem o vírus. Entendi. Se eu for picado porque não tem o vírus, naturalmente eu não vou desenvolver a doença. Porque quando a gente diz que o mosquito é transmissor, é porque ele tem que picar uma pessoa com dengue para transmitir para outra pessoa, é isso? A fêmea, ela se alimenta do sangue, mais ou menos no finalzinho da tarde, início da noite, que é o horário de maior ação dela. E aí naquele momento, uma pessoa eventualmente que tenha com a dengue, o mosquito vai assimilar no seu interior, vai até aquele processo interno dentro do corpo, digamos, do inseto, e num outro momento ela encontra um inocente lá na frente e vai picar a pessoa e daí ela vai desenvolver a dengue. Caramba! Dá para saber a diferença de uma muriçoca, de um mosquito Aedes aegypti visualmente? É, a gente, classicamente, talvez as pessoas na mídia vão lembrar que o mosquito da dengue, ele é meio tigrado, né? Pintadinho. Pintadozinho. As pintinhas brancas, né? As pintinhas brancas. Talvez, claramente, se a pessoa acessar alguma mídia, elas vão botar mosquito da dengue, a foto, e vão lembrar do comportamento dele. Pintadinho, né? Se der para mostrar de novo para a gente poder ver. Que era as manchinhas branquinhas, né? É, umas listazinhas. Olha ele, danado. Olha aí, ó. A muriçoca geralmente não tem, né? Ai, meu Deus. Dá agonia essa animação, viu? Só animação. Tem uma... É, mas senão o pessoal vai achar que dá um buraco na pessoa, né? Isso é só para mostrar por dentro como é a picada. E aqui tem uma pessoa que fala assim, Ô, dengue, eu ainda estou. Deu a chikungunya em mim. Tá misturada essa história aqui, né? É, tá misturada. Na verdade, dengue, zika, chikungunya, são, digamos, agentes diferentes. Tá certo? São viroses diferentes. Né? Às vezes trazidas pelo mesmo mosquito. Mas que a clínica, a evolução dos sintomas também são diferentes. As pessoas vão lembrar facilmente que a zika foi muito relacionada recentemente, sabe, muito na nossa mídia local, inclusive, à microcefalia. Aquelas doencinhas que as criancinhas, né? Recém-nascidas, nasciam com a cabecinha alterada. Entre outras alterações. Certo? A dengue, que a gente fala agora. E, por sua vez, a zika, que a fim do tratamento, às vezes, elas são muito semelhantes no início em termos de queixas. Tem suas características, às vezes, um pouco diferenciadas. Que boa parte, às vezes, a gente vai fechar o diagnóstico melhor pelo exame de sangue, quando a gente busca a sorologia. Mas a zika, por finalmente, ela dá aquelas queixas mais crônicas de dores nas articulações. Às vezes, seis meses ou anos após, fim do a doença, às vezes, a pessoa se queixa de dor nas articulações. Ainda de dor. É verdade. Doutor, muito obrigada. Viu? Sempre um prazer tê-lo aqui. Foi um prazer. Estamos à disposição. Valeu. Obrigado. Ó, gente. Vamos lá. Porque a gente estava falando de saúde aqui. Saúde. Né? E saúde e qualidade de vida, ó, caminham juntinhos. Então, amanhã, a gente tem vida em movimento. Né, Sâmia? Verdade. Ó, a gente vai falar sobre os cuidados com as dietas da moda. Eu conversei com a nutricionista e ela vai esclarecer várias dúvidas. A gente preparou uma série de informações sobre as dietas mais comuns. Pois é. Quais são os tipos, assim... E aí, Sâmia? O que é isso?